E aí galera, fiquei devendo um vídeo para vocês do Renegade, de como ele ficou, olha que visual bacana. Aqui usamos o Oracal 970, Charcoal, Metallic Matte, fizemos o envelopamento da grade, tiramos os cranoados, pintamos a logo Jeep, escurecemos aqui essa luzinha de seta, fizemos a pintura da roda de preto acetinado, pelo primeiro retrovisor, a maçaneta. Aí, como ele descochou.